Hoje, concentre-se em você. Respire no seu coração. Estabeleça o seu objetivo, seu propósito e organize suas emoções. Reúna os recursos e brilhe! Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E hoje é dia de Kim 109, Lua Harmônica Vermelha, Água Universal. O Kim 109 é um portal de ativação galáctica, que é quando as ondas beta operam na base cósmica, o que significa um alinhamento dimensional no qual os corredores entre várias dimensões estão sincronizados em um tubo de comunicação direta entre elas se estabelece. É um dia ideal para estarmos receptivos às canalizações do nosso Eu Superior, as transmissões evolutivas sagradas. E hoje nos convida esta energia a nos auto-questionar, qual é a melhor forma de potencializar-me? Este é o Tom. E o mantra do Livro dos Kins é Potencializo com o fim de purificar, comandando o fluxo. Celo o processo da água universal, com o tom harmônico da radiação, Eu sou guiado pelo poder da navegação. Sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim. O tom harmônico potencializa a radiação, comanda e lidera, reúne os recursos e brilha. Ordena sem impor, expandindo a própria essência e a energia que possa ser recebida de longe. A lua harmônica vermelha, ou Moluk em Maia 509, da contagem sagrada Tzouken, traz o poder da água universal. No tão harmônico, Moluk nos convida a assumir o comando de suas emoções de maneira que direcione com sabedoria para reunir recursos que irão expandir o seu propósito de viver o prazer pleno. As emoções são energias intensas e fortes, aos quais movem você criando impulsos energéticos constantemente. Quando não purificadas, elas viram um turbilhão de desequilíbrio. Porém, quando harmonizadas, elas se transformam na carga energética que o move em direção a várias realizações. E a alegria de viver de modo natural. Moluk lhe concede total potência do seu feminino sagrado em vias de se conectar com a intuição. Hoje, invista sua energia humana em você. Você é o centro. Respire no seu coração. O coração é o centro de irradiação das mais purificadas e equilibradas energias. E é também o portal de acesso às energias femininas e masculinas integradas. Ao respirar nesse seu espaço sagrado, exale as emoções que não servem mais. Purifique-as e inale o novo fluxo intuitivo que surgirá como um guia para o cumprimento de seu objetivo nobre. Com uma emoção vibrante de prazer. Portanto, conecte-se com a lua. Receba a irradiação do prazer intuitivo. E com a leveza, irradie essa onda de purificação e alegria a todos ao seu redor. Hoje, abençoo o meu mundo emocional e sou capaz de agradecer e receber o que desejo com o poder do amor. Em LaCache, eu sou o outro você. Arro! Gratidão por assistir a esse vídeo. Compartilhado com muito, muito amor por Michele Bernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Deixe o seu like, é muito especial. Eu deixo nosso coração sorrindo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sente no seu coração. E lembre-se de deixar o seu comentário, é muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita luz e paz a todos vocês. E para a nossa amada Gaia, um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos.